Oi, gente! Bom dia! E aí, como é que vocês estão, hein? Então, hoje eu decidi fazer um vídeo super importante, que é um vídeo devido às diversas perguntas que eu recebo sobre esse assunto, tá? Porque muita gente sempre me pergunta, ah, mas por que você não faz cursinho? Por que você faz só isolada? Então, hoje eu decidi pra vocês, deixei explicar pra vocês, tá? E trazer os meus motivos, os motivos pelos quais eu escolho fazer só isolada e não cursinho, tá? Então, eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como é o cursinho e um pouquinho de como é a isolada pra quem tá entrando agora em 2018 no cursinho, na isolada, poder esclarecer algumas dúvidas e quem sabe também já poder escolher o que é que acha melhor pra si, tá? Então, preste muita atenção e qualquer dúvida já sabe, é só deixar aqui nos comentários e não esqueçam de dar like nesse vídeo, tá? Então, a primeira coisa importante é esclarecer primeiro que é uma isolada, né? Porque eu sempre digo, eu faço isolada e o povo, eu acho que é isso. Porque tem gente que mora em alguma cidade que não tem isolada e tal. Então, eu vou explicar. Gente, matéria isolada é como se fosse um cursinho de matéria só, entendeu? É tipo, você vai pra um lugar, aí tem um professor, por exemplo, aqui em Maceió, tem o som mais valde cursos. No começo era só química, é o curso do valde de química, ele dá aula dele de química. Então, você vai lá, paga um valor X e você vai pagando mensalmente, ou você pode pagar tudo de uma vez do ano, pra você estudar com o valde, certo? Você paga a matéria dele e tem direito à matéria dele, os pontões dele, os simulados dele. É isso, isso. Aí, por exemplo, essa eu tô fazendo a matéria isolada em química. Aí tem, por exemplo, lá no som mais valde cursos, tem o curso, tem um curso do job, que é um curso independente do valde, tá? Não quer dizer que é porque no mesmo lugar que você faz um e faz a outra, não. Você paga pra fazer a do valde, paga um valor X. Você paga um valor Y para fazer a do job. Do mesmo jeito que no camerino cursos, você paga um valor X pra fazer a matéria do camerino, que é matemática, e você paga um valor Y pra fazer a matéria do coitê. Apesar de serem no mesmo lugar, elas são matérias independentes, tá? Cada um dos professores se preocupa somente com o seu material, com a sua aula, com o seu simulado, tá? Então é como se fossem vários cursinhos, só que cada cursinho tem uma matéria só, tá? Então é isso, basicamente, que é isolado. Então, gente, sobre o cursinho. Muita gente acha que eu não fiz cursinho, porque aqui em Maceió eu não acho que tem cursinho bom. Tem sim, gente, tem dois. Tinha dois, na verdade, um fechou, né? Não tá mais funcionando. E o outro continua aí, tá bom? Só que eu não fiz cursinho, gente, porque assim, o cursinho é o seguinte. O cursinho oferece todas as matérias pra você, tá? Tem uma grade de aulas. E o cursinho é básico muito como se fosse um colégio, tá? Você vai lá todo dia de manhã ou todo dia de noite. Tem hora pra começar, hora pra sair, usar farda, essas coisas assim. Como se fossem um terceiro ano de colégio mesmo, tá? Só que assim. O primeiro ponto que me fez não querer fazer cursinho foi que, assim, eu olhei a todos os professores de todos os cursinhos e, assim, não é porque os professores do cursinho são bons que a aula deles é boa. Eu conheço muitos professores que são ótimas pessoas, mas eu não consigo compreender de uma forma que eu acho interessante pra mim. Eu não consigo compreender bem a aula. E, gente, quando você tem um professor que você não consegue compreender a aula dele, você acaba ficando defasado naquela matéria. E, assim, em vestibular a gente não pode se dar ao luxo de ficar defasado em nada, entendeu? E, principalmente, uma das dificuldades maiores que eu tinha era a física. E, assim, só tem um professor de física, basicamente, que eu consigo aprender as coisas. E, assim, como os cursinhos geralmente dividem física em três, quatro físicas, veja só, eu ia aprender uma física e não ia conseguir três. Então, assim, já dificultava bem muito pra mim. Então, esse foi o primeiro ponto, assim, que eu já fui desistindo do cursinho. Outro ponto interessante, gente, também, é que eu não... pelo qual eu não fiz cursinho foi porque é o seguinte. Eu acho que pra mim não funciona ter sete aulas num dia e estudar sete matérias diferentes no mesmo dia. Pra mim não funciona, tá? Eu odiava, às vezes, o colégio por causa disso. Porque na primeira aula é matemática 1, na segunda aula é física 2, na terceira aula é biologia 3, na quarta aula é química 4, aí depois tem aula de história, depois geografia, aí você tem que estudar sete matérias no dia. E não dá pra estudar sete matérias no dia. Então, você acaba acumulando as coisas e isso era uma coisa que me, assim, me preocupava bastante, me atrapalhava muito. Segundo, eu não gosto dessa divisão de matérias que o cursinho faz. Física 1, 2, 3 e 4. Eu prefiro ver física, assim, seguido, sabe? Tudo do primeiro ano, tudo do segundo ano, tudo do terceiro ano. E no cursinho isso não dá pra fazer. Eles não fazem desse jeito. Outra coisa, cursinho não tem plantão com a mesma frequência que isolada tem, tá, gente? Eu fazia isoladas que tinham plantões todos os dias. Todos os dias, todas as horas, manhã, tarde e noite. E no cursinho não é assim, tá bom? Então, no cursinho, geralmente os plantões são alguns dias, certo? E muitas vezes a gente não pode ir naquele dia aí. Assim, eu sempre vou no plantão porque eu preciso tirar a dúvida, tá? Outra coisa do cursinho são os professores de redação que, assim, só tem um professor de redação aqui também, Marcelo, que é o que eu faço cursinho, que eu gosto, assim, da correção dele, eu acho justo e tal. E eu não faria cursinho pra... E eu preciso de um acompanhamento maior em redação, eu precisava, porque eu não conseguia escrever bem, tá? Então, se eu fosse pro cursinho, eu ia ter que fazer um isolado de redação à parte. Então já ia ser mais dinheiro, já ia ser, assim, uma coisa... Já talvez ficasse uma carga horária excessiva, tá? E, assim, acho que um dos últimos motivos é que no cursinho, o cursinho não é uma coisa flexível, sabe? É assim, se você, por acaso, adoecer hoje e você faltar aula de hoje, acabou. Não vai ter aula de hoje de novo ao longo da semana. Então, você perde, sabe? E, às vezes, você perde um assunto muito importante, um assunto que você tem dificuldade e você não consegue compreender aquele assunto depois de estudando em casa sozinho, tá? Então, o cursinho não é tão flexível e isso também me fez tirar o cursinho das minhas escolhas. Então, gente, eu acho que basicamente dá pra perceber que todas as coisas que eu disse do cursinho, provavelmente as isoladas têm, porque são coisas que me fizeram desistir do cursinho e eu fui pra isolada, então provavelmente as isoladas têm, tá? Mas, eu vou explicar um pouquinho dos pontos, tá? Primeira coisa, a isolada é flexível, tá? Por exemplo, o meu professor de química, o Valder, ele tinha turma, se eu não me engano, segunda, terça, quarta e quinta. Ou seja, se sua turma era segunda e você ficou doente e na segunda não pôde ir, você podia ir na terça ou na quarta, era só ligar pra isolada e avisar, ah, eu fiquei doente, não vou poder ir e tal, vou precisar ir em outro dia. E você podia ir em outro dia e não ia perder a aula, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isolada, a maioria das isoladas tem, é, muitas isoladas têm em plantão todos os dias, já todos os dias ou na maioria dos dias da semana. Isso é uma coisa que ajuda bastante, porque se você não pode terça de manhã pro plantão, você pode ir terça tarde, você pode ir quarta de manhã. Então, assim, essa flexibilidade de plantões também foi uma coisa que me ajuda bastante a escolher a isolada. Outra coisa, gente, na isolada, você escolhe o professor que você quer, tá? Você não é obrigada a ter aula com uma pessoa que você não gosta, com um professor que você gosta, mas não incorpora ainda a aula dele, tá? Na isolada, você escolhe, você vai lá, olha, aqui em Maceió, tem vários aulas de química, vários de matemática, vários de física, vários de biologia, certo? E você pode lá escolher e ver o que é melhor pra você, qual a melhor didática e se encaixar lá e começar a fazer o curso e também se não gostar, você pode largar e ir pra outra isolada, tá? Gente, tem isso, essa coisa de você poder escolher, sabe? Então, já ajuda bastante na compreensão da matéria, certo? Tanto quanto escolher o professor, como escolher os dias, tá? Você pode escolher o dia das turmas, como eu falei, tem vários dias na semana, então você faz um horáriozinho e encaixa. E as horas também. Por exemplo, dia de quarta lá no Valder, tinha aula de manhã e aula de tarde, então você poderia escolher qual era melhor pra você. Se você não gosta de acordar cedo, aí você botaria pra tarde. Se você prefere aula de manhã pra estudar à tarde, você botaria pra de manhã, tá? Tem isso também. Assim, quanto a valores também, tem gente que fala pra mim, ah, mas isoladas, se você juntar todas isoladas, fica mais caro que fazer o cursinho. Então, fica mais caro sim do que fazer o cursinho. Só que assim, gente, se você não tem como bancar todas isoladas, tudo bem, faça o cursinho. Eu não tô dizendo que é ruim, o cursinho é muito bom, tá bom? Muito bom mesmo. Você pode aprender tudo no cursinho e eu conheço muita gente que passa só fazendo cursinho, gente. Não tem gente que passa só fazendo terceiro ano de colégio, então tem gente que passa fazendo cursinho. Eu já conheço amigos meus que estão na UFA fazendo medicina e só fizeram cursinho, tá, gente? Mas pra mim não funciona. Pra mim, Karen, tá? Pra mim é pessoa. Mas pra você pode funcionar, tá? Eu não tô dizendo que o cursinho é ruim, eu tô dizendo que pra mim não foi a melhor opção e por isso que eu escolhi, tá? Então fica um pouquinho mais caro sim, mas também as isoladas tem desconto, tá, gente? Como eu falei, como elas são em vários, por exemplo, lá no Camerino tem várias isoladas e lá, se você fizer, por exemplo, três matérias, você vai ganhando desconto nas outras por fazer três lá, entendeu? Já tem os descontos nas isoladas, parceira, tem essa coisa toda de parceria nas isoladas, tá? Então, acho que é isso. O que me fez escolher foi os pantões, você poder escolher o professor, poder escolher as aulas, a flexibilidade, o que mais? Ah, simuladas. Sim, simuladas. Eu gosto muito das aulas porque elas fazem muitos simulados, tá? O cursinho também faz simulados, só que são simulados gerais e eu particularmente não gosto de simulados gerais. Eu gosto muito de treinar os simulados particulares de cada matéria para depois ir para o simulado geral, tá? Então, isso foi uma coisa que me fez escolher a isolada pelo fato de terem vários simulados diferentes, tá? E eu, na isolada, assim, eu sentia que eu tinha mais afinidade com o professor, às vezes ele estava lá para dar pontão, a gente podia citar para conversar, todas essas coisas assim, tá, gente? Que eu já listei aqui para vocês. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa de isolado, o cursinho, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Como eu já disse, deixe o like de vocês aqui, sigam o Resumé nas redes sociais, tá? Tem a página do Facebook e tem a página do Instagram. Tá na página do Facebook eu quase não posto coisa, gente. Por quê? Porque já tem a página do Instagram, mas como tem gente que ainda ama o Facebook, eu vou tentar postar umas coisas lá, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês, vou deixar aqui, vai aparecer aqui, tá? Arroba o Resumé no Instagram, tá? E o Resumé no Facebook. Lembra que é o Resumé com DI, tá? Não deixe de dar o like no vídeo, se inscreve no canal, tá, gente? É muito importante se inscrever. E ativa o sininho de notificação para vocês sempre estarem sendo notificados quando eu postar vídeo novo. Não se esqueçam que esse ano agora, 2018, tem muita novidade no canal, muita novidade. Estou criando várias séries novas, tá? Também criei essa série só de como começar a estudar para a medicina para o pessoal que está começando agora o cursinho, que me pediram muito, Karen, como é que você começou e tal, porque já foi meu segundo ano de cursinho e meu terceiro ano de vestibular. E muita gente sempre me pergunta como é que foi o começo da sua trajetória e por isso eu deixo de gravar essa série, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Estudem e qualquer coisa podem mandar direct lá no Resumé ou deixar aqui nos comentários, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.